Tem mais droga apreendida, atenção, obviamente gente consumindo droga adoidada. Olha, mas estão aprendendo droga, é porque estão consumindo pra caramba também, né? A polícia civil prendeu em flagrante dois homens e uma mulher, suspeitos do envolvimento de tráfico de drogas em Poço Verde. Segundo a polícia, eles estavam com as drogas prontinhas pra venda durante uma festa lá na cidade. Também foram apreendidos um tablet, dois pacotes de substância semelhante à maconha, 25 pinos e 12 sacolinhas de substâncias semelhantes à cocaína. Além de dinheiro, além da grana toda, traficantes presos, aliviando um pouco a barra pesada da nossa sociedade. E você sabe onde tem traficante tem viciado.